Atenção, Salvador! Começou! Está uma loucura! Sexta-feira da quebradeira! Na Narciso Menchovás, da Avenida 7, cortinas de sala rústicas e jacá, R$ 39,99! Canecas em porcelana, R$ 4,99! Cabeceiro Relax, ortopédia, R$ 29,99! Jogo de cama casal, por R$ 99,99! Lindos tapetes de sala de 200, por R$ 79,99! Sexta-feira da quebradeira!